Olha a chuva! Tá lindo demais! Bora, gente! Bora, cabuleira! Atenção! Todo mundo com a mãozinha para cima, Sila! É isso, João! Todo mundo com os quartos aí! Só tem gente feliz aí! Olha aí, Gabriel! Lindo demais! Arrepiou! Música Atenção! Vai, João! Vamos! 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 Vamos, vamos, vem! Atenção! Atenção! Bora bater na mão! Vai, 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 vai! Música Música Música